Vocês já se perguntaram se o Obanaiguro venceria uma luta aí no caso com a lua superior de nível 3? No vídeo de hoje eu vou estar explicando aí detalhadamente o que aconteceria aí se o Obanaiguro lutasse contra a lua superior de nível 3. O nosso querido, isso mesmo, o nosso querido Akasa e também o Obanaiguro, ele é um dos pilares aí mais queridos da série de Kimetsu no Yaiba. Para vocês entenderem aí essa batalha que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo, eu peço que vocês fiquem até o final dele para entender toda essa história aí melhor. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e também galera de 1000 visualização e de 100 comentários, eu conto com a ajuda de todos vocês. Todos os comentários eu vou deixar um like e um coração, então bora lá galera, vai deixando aí seu comentário que eu vou deixar um like e um coração. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e você que não é inscrito no canal, até mesmo você que é inscrito no canal, ativa um sininho assim que você aí se inscrever. E você que é inscrito, só ativa o sininho para não estar perdendo mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba ou qualquer coisa aí envolvendo o mundo dos animes, o mundo dos otakus, o mundo dos nerds. Também eu quero agradecer galera, batemos a nossa meta aí de 10 mil inscritos e estamos agora nesse vídeo fazendo com 11.280 inscritos. Galera, é muita gente, eu agradeço muito, muito a todos vocês. E obviamente, como prometido, eu vou estar começando aí com as divulgações. Vocês aí que querem seu canal divulgado, deixem aí nos comentários o nome do seu canal e também o que vocês querem que seja divulgado. No caso do seu canal, o seu Instagram, enfim, eu vou estar separando todos e nos próximos vídeos estar fazendo a divulgação. Lembrando, os próximos vídeos estarei fazendo a divulgações. Então aí, já vai deixando aí galera, o seu comentário em relação a essas divulgações. E assim, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord, temos mais de mil pessoas. E o segundo link da descrição é o link aí de um dos grupos do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, temos aí três grupos e mais de 200 pessoas em cada grupo. Pensa, são 1.600 pessoas. Contando aí com o grupo do Discord e os três grupos do WhatsApp. Então aí, conto com a colaboração de vocês estarem entrando aí nesse grupo do Discord e do WhatsApp. Lembrando, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord. O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp. Onde você pode compartilhar aí seus vídeos do YouTube, obviamente, sendo lícitos. Falaram tudo isso galera, bora começar. Então vamos lá galera, vamos começar. Eu deixei aí bem específico em cores para todos vocês. Primeiro vamos falar aí de Akasa. Esse valor de 30 mil aí que está em azul. Galera, esse valor aí de 30 mil que está em azul de Akasa foi quando ele se tornou aí os primeiros anos como um demônio. É isso mesmo. Os primeiros anos ele como um demônio, ele tinha um valor aí de luta de 30 mil. E esses 45 mil aí galera, seria até a última luta de Akasa na série de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo. Obviamente eu tirei um dos fatores aí para chegar a 45 mil. E quais seriam esses fatores, Buck? Eu retirei a regeneração da cabeça. É isso mesmo. No caso, Akasa e a lua superior de nível 1, eles conseguem aí restituir a sua cabeça mesmo cortada. Então assim, eu tirei essa parte, senão digamos que o cara ia assolar todo mundo, ia assolar até mesmo se deixasse o Muzan. Então eu tirei essa parte e só deixei nível de poder. Então o nível de poder de Akasa até a sua última luta era no valor de 45 mil. Galera, agora vamos para Obanai e Guru. O que acontece com Obanai e Guru galera? No caso, esse personagem eu achei muito estranho porque ele só foi, digamos, demonstrado aí pela autora só no último arco. O décimo segundo arco. É isso mesmo. Então o que eu fiz? No caso eu peguei esses 28 mil, era quando ele tinha um poder aí, quando a primeira vez que o Akasa apareceu aí na série, que seria aí no sétimo arco. No caso, ele tinha um valor aí de 28 mil. E no caso, Akasa solaria ele aí facilmente. Então no caso, digamos, fazer uma comparação dos dois, início de poder de 28 mil de Obanai e Guru e os 30 mil de Akasa. Obviamente, Akasa venceria. Não que seria facilmente, mas ele aí venceria essa luta. E agora galera, algo que muitas pessoas estavam me pedindo. Galera, Obanai e Guru, aí no caso, na sua última luta, aí no último arco, ele alcançou vários, vários fatores para que seu poder de luta se tornasse aí em 50 mil. Aí vocês perguntam, caramba, o que aconteceu com Obanai e Guru aí no último arco? Galera, ele teve a marca dos caçadores de demônio lutando aí a última luta contra Muzan. É isso mesmo. E além aí, durante a luta contra Muzan, também ele obteve a lâmina vermelha. E além disso, galera, com a luta contra Muzan também, no caso aí, instruído por Geomei, ele teve aí o mundo transparente. Por mais que seja aí em pouco tempo, ele conseguiu aí entrar nesse mundo transparente. Então assim, foi dos poucos pilares aí, digamos, dos poucos espadachins que conseguiu aí esses três feitos maravilhosos. Nem Gil Tomioca conseguiu aí todos esses fatores, assim como o glorioso Obanai e Guru. Por isso, no caso, ele venceria sim uma luta aí, no caso, contra Akasa. Digamos, pegamos o último poder de luta de Akasa e o último poder de luta de Obanai e Guru. Que ele conseguiu aí os três fechos de um espadachim perfeitamente. No caso, só o mundo transparente não estava 100% porque ele não conseguiu, digamos, entre aspas, dominar por muito tempo. Mas assim, por um treinamento intensivo, obviamente, ele dominaria facilmente. E fora seu espírito de batalha, sua inteligência, suas táticas, enfim. Obanai e Guru é um cara muito inteligente e também muito ágil. Mas galera, tem um porém acima disso tudo. No caso, Obanai e Guru venceria Akasa? Sim, ele venceria Akasa. Mas o que acontece? Akasa, por ser um demônio e também por ter conseguido restituir a sua cabeça em uma luta. Possivelmente, se ele restituísse a cabeça dele em uma luta aí, no caso, contra Obanai e Guru. Obanai e Guru perderia. Por quê? No caso, obviamente, por Akasa ser um pouco mais fraco que ele. No caso, Akasa, obviamente, ia ferir ele várias vezes. E Akasa reconstituiria seu corpo várias e várias vezes. Contando isso, em tese, Akasa poderia aumentar seu poder de nível 10 mil. Tendo aí 55 mil. Então, no caso, ele venceria Obanai e Guru. Tendo essa reconstituição, obviamente, da sua cabeça. Mas em relação, galera, a níveis de força, digamos assim, até onde teve a última luta de cada personagem, onde teve a última luta de Obanai e Guru, onde teve a última luta de Akasa. No caso, Obanai e Guru, ele é mais forte e venceria, sim, uma luta contra Akasa, digamos, entre aspas, aí no pau a pau. Obviamente, Obanai e Guru obtendo aí todos esses poderes. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês todos gostaram aí de eu estar trazendo esse vídeo. Se vocês querem vídeos semelhantes, eu peço que vocês deixem aí, galera, nos comentários. Ou se vocês têm uma recomendação de vídeo, pede aí nos comentários para eu estar trazendo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.